Ação de voto, vereador Petrini, mas na oportunidade também eu já passo os trabalhos ao nosso presidente Velocino Eis, que retorna da sua representação por essa casa. Bom dia, senhor presidente. Parabéns pela condução até o momento, então, vereador Fiusa. Agora volta o Velocino Eis. Aproveitar que entrou em pauta o assunto agora na questão animal, para que se faça uma força-tarefa, então, os vereadores que são mais ligados a essa causa, vereador Rafael Bueno, vereador Camiles, que de imediato parabenizo pelo projeto que vem tramitando na casa, que já adianta o meu voto, que quando chegar nessa casa será favorável esse pet móvel de castração, vereador Camiles. Mas dizer que no governo passado, Cassini e Eloy Friis tentaram se mobilizar na questão do terreno lá em Galópolis, mas que houve uma mobilização por parte da comunidade, onde não se pôde fazer aquele canil, esse aporte aí pelos interessados, mas que já é um assunto que o Ministério Público está em cima, então acredito que devemos, vereadores e o Poder Executivo, definir de uma vez esse lugar para o novo canil aí, para que possa ter um lugar específico e adequado aí para os animais. Mas não posso deixar de dizer também a questão mais prática, no dia a dia das pessoas, tem pessoas que têm condições, que têm poder aquisitivo para tratar um bichinho, um cachorro, um simples gato, mas que na verdade, quando jogam o pepino para o poder público, o cachorro ou o gato, por exemplo, ou é atropelado, ou tem uma pequena doença, ou tem que gastar um pequeno valor e as pessoas simplesmente abandonam seus animais. Então a gente também tem que chamar a atenção dessas pessoas e não empurrar tudo ao poder público. No mais, fica aqui meu voto favorável a esse pedido de informação, que acho que houve aí, pelo que eu reparei na defesa do governo, alguns vereadores, houve umas arestras aí entre algumas pessoas, mas meu voto é favorável. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.